O esquecimento tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Freitas. Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputado Arturrego, falarmos de desemprego nesta Câmara hoje, naturalmente, obriga-nos a falar da região do Algarve. Uma região ameaçada profundamente por uma crise e atingindo um pico de desemprego no primeiro trimestre deste ano de 20%. Mais de 30 mil pessoas estão desempregadas numa população ativa de 150 mil empregados. E aquilo que, de facto, me parece importante é dizer que, por um lado, nós consideramos que, para resolver este problema, é evidente que temos necessidade de mais economia. Em primeiro lugar, de mais economia. E o que é que fez o Governo nesta nossa região? O que o Governo fez foi parar o investimento público. Parou o investimento na Parque Escolar, parou o investimento na Estrada Nacional 125, parou os investimentos nos pequenos portos, parou o investimento público. Mas diz o CDS, esse não é o caminho. Ora bem, e então o que é que fez? O que é que fez o Governo em matéria de estímulo à economia das empresas? Que é outro aspecto essencial. O que o Governo fez foi, mais IVA na restauração, menos 30% na promoção turística da região, e suspendeu o CREM, isto é, suspendeu durante seis meses aquilo que seria a aprovação de novos projetos às empresas. E, portanto, nem investimento público, nem mais economia às empresas. Ora bem, perante este cenário, o Governo cria um programa. O programa Impulso Jovem. E começa por não incluir o Algarve nesse programa. O PS começou por chamar a atenção neste plenário sobre essa matéria. O Governo corrigiu a trajetória. Mas diga-se de passagem, Sr. Deputado, que não ouvi uma palavra do CDS sobre essa matéria da integração do Algarve no programa Impulso Jovem. Por outro lado, em matéria do estímulo 2012. Em matéria do estímulo 2012, nós viemos dizer que este programa está desajustado à realidade de uma região que tem, acima de tudo, atividades sazonais e intermitentes. Fizemos uma proposta ao Governo da criação de um programa específico para o Algarve. Isto é, avançámos com a ideia da criação, junto dos dois grandes setores, mas mais particularmente para o setor do operio e turismo, do alargamento do emprego intermitente. Que dá um maior vínculo entre o trabalhador e um vínculo maior laboral entre o trabalhador e a empresa contratante. Ora bem, também não ouvimos do CDS uma palavra sobre essa matéria. É verdade que ouvimos do Governo. E o Governo, o que vem dizer, é que é uma boa medida. Mas que vai levar à concertação social apenas em agosto. Ora bem, em agosto, esta medida já não tem absolutamente nenhuma eficácia para a região. E o que eu lhe queria questionar, Sr. Deputado, diretamente, é se de acordo com aquilo que foi o conjunto de propostas que o Sr. Deputado fez neste Parlamento, na última Legislatura, se concorda ou não na necessidade desta região, desta região mártir e ameaçada por este grande flagelo, de avançarmos com um programa regional de qualificação e emprego.